O projeto Qualifica Piauí já beneficiou muitos trabalhadores piauienses. O senhor Nilo, que é pedreiro, passou pela qualificação do curso, que garantiu a ele uma melhor qualidade de vida. Melhorou muito, eu consegui o emprego, botei meu currículo, logo, logo fui selecionado e fui contemplado no emprego. A gente aprende tudo, desde o início da fundação até o acabamento. A gente aprendeu tudo, tudo. A oportunidade é única para quem quer se qualificar ao mercado de trabalho. O Cine Piauí oferece 165 vagas de emprego só na área de construção civil. As vagas são adquiridas por um processo de seleção, onde é feita uma intermediação de mão de obra. Esse intermédio é feito pela Secretaria Estadual do Trabalho e Empreendedorismo. A construção civil é dos segmentos que mais cresce. A gente vem notando isso aproximadamente há três, de quatro a três anos atrás, a gente já percebe que é um segmento que vem se consolidando como um dos que mais emprega. E um dos principais de papel da Secretaria de Trabalho é fazer a intermediação dessa mão de obra, quer dizer, oferecer esse trabalho para as empresas, como também qualificar essas pessoas. Então, aí a gente tem um dos projetos de maior sucesso nosso hoje, que é o qualifica Piauí, que um dos principais segmentos é a área da construção civil. Então, a gente tanto faz o papel de intermediação de mão de obra, quanto de qualificar essa mão de obra. Além dessas, mais 464 vagas com bolsas de emprego formal são ofertadas pelo Cine em diversas áreas. Dessas, 100 vagas são renovadas semanalmente. Então, quem pretende encontrar um novo emprego, a hora é essa. Você que está aí precisando de emprego, procure uma das nossas unidades e faça o seu cadastramento. É só levar os seus dados pessoais, seus documentos pessoais. E segundo ponto é, quem já é cadastrado, por favor, atualize seu cadastro. Muitas vezes a gente busca aquela pessoa que já está no sistema, mas não conseguimos acesso, porque ou o endereço ou o telefone de contato está desatualizado. Então, fiquem atentos e não deixem de se qualificar. Hoje, a gente percebe que o Piauí está se qualificando cada vez mais, então também aumenta a concorrência. Não é verdade? Porque não adianta só ter o perfil adequado. É preciso estar preparado para o processo seletivo. Quem já se qualificou só agradece a oportunidade de mudança de vida. É de muito proveito. Não só para mim, mas para todos os meus companheiros, para muita gente que não sabia quase nada e ir lá aprender alguma coisa. E tem incentivo também.